Então nós vamos apelar para aquela boa e velha força bruta, tem que ter muita força, uma boa guarda, tem que saber bater para que ele se arrependa a vida toda de ter nascido. Sempre que você acertar um soco nele, ele tem que sentir como se um caminhão tivesse passado por cima dele. É, vamos começar logo a bombar esse corpo. Tchau.